Queria agradecer a presença de todos os servidores aqui, o pessoal do IPASP, os conselheiros do IPASP, do deliberativo, do fiscal aqui presentes, os representantes do executivo, os assessores dos vereadores, todos os presentes. Hoje a gente tem a apresentação do cálculo atuarial, a finalização do trabalho que foi feito pela Michele, a atuária que é sócia da empresa Atena Atuarial de Porto Alegre, ela veio aqui finalizar o trabalho dela, referente ao ano base 2023. Hoje a gente vai ter então a conclusão desse trabalho que é de praxe, que todo ano os RPPS têm que apresentar o seu cálculo atuarial. Eu vou passar então a palavra para a Michele e eu sugiro que as perguntas, questionamentos que por ventura surjam sejam feitos ao final da palestra dela para não atrapalhar a sequência. A gente vai ter bastante tempo amanhã toda reservada aqui no plenarinho, então vocês podem perguntar ao final, se surgir alguma dúvida, algum questionamento. Obrigada pela presença de todos. Passo então para a Michele Dallagnol, para ela concluir o trabalho dela. Obrigada. Bom dia então, pessoal. Obrigada pela presença. Então eu sou a Michele, sou atuária, sou formada pela URGS, a Federal do Rio Grande do Sul e desde 2013 trabalho só com regime próprio de previdência. Eu também tenho pós pela UFRJ, também atuária. Então estou aí há alguns anos já de estrada acompanhando os regimes próprios. E hoje vamos falar então como é que está o nosso IPASP, como é que está o RPPS Santa Maria. Foi bem comentado que a gente tem que fazer uma avaliação atuarial por ano, no mínimo uma. Certo? Por quê? Porque todo ano tem servidores que entram, servidores que falecem, se exoneram, se aposentam, geram pensão. Então existe esse dinamismo na massa de segurados. Então a gente tem que fazer, no mínimo, uma avaliação atuarial por ano, para que a gente consiga mensurar adequadamente quais são os recursos necessários para a gente honrar todas as aposentadorias e pensões de vocês. Então o que a gente faz todo ano? A gente recebe a base de dados de vocês, lá por setembro, outubro. A gente faz o tratamento das informações, vê se tem inconsistência ou não. Então trata essas inconsistências quando são encontradas com o pessoal do RH e do financeiro, todo mundo que está envolvido com a avaliação. Feito corrigir todas as inconsistências, a gente fala que o cálculo está pronto para ser rodado. O que vem a ser esse rodar o cálculo? A gente pega então primeiro todos os servidores ativos, a informação que a gente tem no cadastro de vocês de data de ingresso, tempo anterior, a entrada aqui na prefeitura. E a gente vê qual é a primeira regra que vocês se enquadram para se aposentar. E aí a gente aposenta todos vocês, certo? Depois que a gente aposenta todos os servidores ativos, mais os aposentados atuais, os pensionistas, a gente leva todos vocês até o falecimento, certo? Justamente para a gente saber por quanto tempo a gente vai pagar de benefício e quais são, qual é o montante de recurso necessário para a gente honrar essas aposentadorias e pensões até o fim da vida. Achando esse valor, a gente transforma ele, como é que a gente vai custear essas aposentadorias e pensões. Então daí que a gente trabalha com o plano de custeio, que tem alíquota normal, um servidor com 14, mais a parte do município, e também os aportes para a recuperação do déficit atuarial. Então só um resumo bem amplo do que vem a ser a avaliação atuarial. E agora a gente vai começar a falar de cada fator dela mais aprofundadamente. Então aqui só o objetivo principal que eu comentei com vocês, que é justamente esse, a gente mensurar adequadamente quanto de dinheiro a gente precisa para pagar a aposentadoria e pensão para todos os servidores aqui do RPPS até o fim da sua vida. Bom, como é que a gente faz isso? A gente pega então tudo que a gente tem de legislação. Então a gente pega aqui para vocês, é importante a gente mencionar que aqui no município ainda não foi feita a reforma da previdência. Então a gente está usando todas as regras anteriores à emenda 103 para aposentar vocês, não teve nenhuma mudança no quesito de benefício. Então hoje vocês oferecem para os segurados de vocês a aposentadoria por idade, compulsória, por tempo de contribuição, por invalidez, a especial de professor e para os dependentes a gente tem também a pensão por morte. Então esses são os benefícios que vocês atendem aqui. Então primeiro a gente pega a legislação, depois de pegar a legislação, a gente também depois eu volto nessa parte aqui. A gente também define algumas premissas ou hipóteses ou diretrizes atuariais, que são variáveis que a gente insere dentro do cálculo para fazer um exercício de futuro. Como vai se comportar a massa de segurados aqui do IPASP se tais premissas se confirmarem? Aqui a gente vê como seria se fosse, se essas premissas se confirmarem, como é que vai ser o nosso futuro aqui. Bom, primeiro de tudo, a gente define uma premissa biométrica, que é justamente aquele exemplo que eu dei, a gente aposenta todo mundo, depois a gente vê por quanto tempo a gente vai pagar de benefício para vocês. Como é que o atuário faz para prever por quanto tempo ele vai pagar de benefício? A gente usa um parâmetro técnico, que é justamente a tábua de mortalidade. Então nessa tábua que a gente está usando aqui para vocês, a AT2000 ali desagravada, nessa tábua a gente tem para cada idade, a gente tem uma expectativa de vida correspondente e uma expectativa também de sobrevida correspondente, seja homem ou mulher, cada um tem a sua expectativa de vida, de acordo com a sua idade, e também a sua probabilidade de falecimento. Então é desse parâmetro técnico que a gente usa para prever por quanto tempo a gente vai pagar de benefício para vocês. Além disso, também a gente usa algumas premissas financeiras, certo? A primeira delas ali é a taxa de juros, que está de 4,97%. O que significa isso? Como é que essa taxa de juros funciona dentro da avaliação atuarial? Então a gente pega todas as contribuições de vocês, de patrimônio, a gente projeta que eles vão crescer 4,97% a cada ano, certo? Então a gente usa como um fator de capitalização. Da mesma forma, a gente usa como um fator de descapitalização. Ou seja, os benefícios que a gente vai pagar daqui 10, 15, 20 anos, a gente traz eles a valor presente descontando 4,97 a cada ano. Então um exemplo aqui para a gente conseguir visualizar melhor essa parte do benefício seria o seguinte, eu tenho 100 reais de benefício para pagar em 2025. Então eu vou trazer ele para a data da avaliação atuarial, 2024. Então desses 100 reais, quer dizer que 4,97 vai vir do mercado financeiro, minha taxa de desconto, então vai vir do mercado financeiro 4,97, ou seja, para fechar os 100, a gente tem que colocar 95 reais e 3 centavos de recursos nossos. Contribuição no servidor, do município, compensação, para fechar os 100, certo? Bom, sobre essa taxa de juros aqui, então notem, 4,97. Eu vou passar mais uma lâmina e depois eu volto também. Aqui a gente tem a performance da parte de investimentos de vocês, do comitê de investimentos, que tem uma política de investimento que ele segue, com determinação de onde ele vai aplicar os ativos. E aqui a gente tem o seguinte, de acordo com a portaria 1467, a gente pode utilizar, a gente pega os últimos cinco anos de histórico de rentabilidade, anteriores à data focal da avaliação. Então essa data focal é 31 de dezembro de 2023, a gente vai pegar de 2022 a 2018, certo? E nos últimos cinco anos a gente vê quantos anos vocês bateram meta atuarial. E aí para cada ano de meta batida, a gente pode acrescentar 0,15 pontos percentuais naquela taxa de juros que ficou em 4,97. Dito isso, se a gente não tivesse em 2019 batido o meta atuarial, a nossa taxa de juros na avaliação atuarial seria de 4,82, não 4,97. Bom, o que isso quer dizer na prática? Se fosse 4,82, o mesmo exemplo de 100 reais, se eu tenho 100 reais de benefício, vou trazê-lo a valor presente, então 4,82, vou vir no mercado financeiro, a gente vai colocar 95 reais e 18 centavos para fechar o nosso 100, certo? Só que a gente tem uma taxa de juros que possibilitou esse atingimento de meta de 4,97. Então eu tenho os mesmos 100 reais de benefício, mas 4,97 está vindo do mercado financeiro, ou sim a gente vai precisar colocar só 95 reais e 3 centavos. Então esse ano de meta batida aqui deixou, digamos assim, nossos benefícios de 100 reais 15 centavos mais barato por ano. Multipliquem isso por milhões, que são os valores de benefício que a gente tem para pagar. Então esse 0,15 foi muito bom na nossa questão da taxa de juros, para avaliação atuarial, certo? Porque aqui a reserva matemática, a provisão, ela é inversamente proporcional à taxa de juros. Então se eu tenho uma taxa de juros na avaliação mais alta, quer dizer que o meu dinheiro vai render mais, vai ficar mais barata a minha previdência. Então a nossa necessidade de recursos hoje, ela fica menor porque vai render mais ao longo do tempo. Se a nossa taxa de juros ela for menor, isso significa que vai ficar mais caro a nossa previdência. A gente vai ter menos retorno do mercado financeiro, a gente vai ter que aportar mais. Então aqui foi bem importante a gente ter atingido essa meta em 2019. Importante mencionar que 2020 e 2021 foram terríveis em questão da pandemia que a gente teve aqui. E 2022 foi o ano que os municípios começaram a se recuperar, mas também praticamente nenhum conseguiu atingir meta em 2022. Bom, para o ano que vem o que vai acontecer? A gente vai pegar de novo os últimos cinco anos, certo? Então vai cair fora 2018 e vai entrar 2023. Então a gente vai ter 0,30 que vão poder ser adicionados à nossa taxa de juros. Então se a nossa taxa de juros se mantiver ali na casa dos 4,70, 4,80, a gente não vai ter alteração nesse parâmetro, muita oscilação no ano que vem. Bom, mas só para vocês terem uma ideia aqui da taxa de juros. E por fim a gente tem outro parâmetro que a gente coloca na avaliação atuarial, que é a taxa de crescimento real das remunerações, que aqui ficou em 1%. Como é que essa taxa de crescimento funciona na avaliação atuarial? Digamos que eu tenha lá, desculpa, seu nome? Tem a Gisele lá no cadastro, que está dizendo que a Gisele vai se aposentar daqui 15 anos. Não sei, só chutei. O que esse 1% faz? A gente pega o salário da Gisele hoje, na data da avaliação atuarial, e projeta ele crescendo 1% a cada ano durante esses 15 anos que a Gisele ainda vai ficar na ativa. E isso a gente faz para a gente chegar lá na data de saída de vocês, com o valor de benefício mais próximo do que o que de fato vocês vão sair recebendo aqui. E aqui nessa projeção a gente faz quem vai pela média, quem vai pela última remuneração, quem vai pegar paridade, todos esses que existem a gente faz para servidor para servidor, dependendo da regra que vocês se enquadram. Então isso aqui a gente faz para todos, todos os servidores aqui. A gente faz essa, cada um de vocês tem uma linha lá de cálculo que a gente faz essa projeção. Bom, 1%. Agora vamos dar um exemplo aqui. Digamos que, agora não pode mais, porque na função eleitoral, mas digamos que não fosse um ano eleitoral. E aí o executivo decide dar 15% de aumento para todo mundo. Bom, né? Muito bom. Sem dúvida alguma é muito bom para o servidor, para a nossa vida. Sem dúvida alguma. Mas o que isso interfere na avaliação atuarial? Porque a gente está projetando que vai crescer, em média, 1% a cada ano. Então, digamos esse ano, 1% mais a inflação, 2024, que ficou em torno de 4 e pouquinho. Digamos que a gente tenha ali projetado 6% que a gente está prevendo no cálculo. Vem 15. O que acontece? A gente gera um passivo atuarial aqui. Porque a gente não estava prevendo, esperando esses 15 de uma vez só. E o que acontece também, muitos servidores estão mais perto da saída do que da entrada. Então, eles vão levar esses 15 de aumento, se eles tiverem última remuneração e integralidade, eles vão levar esse aumento também para a aposentadoria, só que sem ter tido tempo suficiente para ter a contrapartida de contribuição, para a gente formar a nossa reserva. Certo? E aqui também, outro fator que é importante a gente comentar, é na questão que, geralmente, os aumentos refletem todos também nos inativos que estão lá aposentados com paridade. Então, isso também causa um aumento no nosso passivo, porque o servidor inativo que está lá recebendo benefício, ele praticamente contribui só sobre o que excede ao teto do regime geral. Então, não tem uma contrapartida de contribuição dele também. Então, o aumento que a gente vê no ativo, e daí fica tudo certinho, quando a gente vai projetar no inativo, a gente vê que o rombo é um pouco maior, justamente porque a gente não tem mais ingresso de receita desse grupo de servidores. Então, aqui, só para vocês entenderem, se eu tivesse uma taxa de crescimento ali, talvez, de 2% também projetada. Isso quer dizer que os meus benefícios iam crescer, meu salário ia crescer 2% a cada ano. Então, se com 1% eu projeto mil de benefício lá na saída, pode ser que com 2% a minha saída seja 1.500. Então, isso também, a gente tem que ter receita suficiente para pagar esse aumento do benefício. Então, aqui, de forma alguma, nós, atuários, somos contra que vocês ganhem aumento, de forma alguma. Só que a gente tem que ver o outro lado da conta, que a gente tem que ter fonte de receita para custear esses aumentos de remuneração. Então, só para vocês entenderem como é que funciona cada parâmetro dentro da avaliação atuarial aqui. Aqui, só. Bom, em relação à base cadastral de vocês. Então, a gente pegou a legislação, pegamos as premissas, vimos a questão de taxa de juros, crescimento salarial. E agora, a gente começa a olhar, então, para a base de dados de vocês. Como é que estava a composição do grupo, as informações que a gente recebeu. Bom, a gente recebeu a base posicionada em 30 de setembro de 2023. Então, a gente vai falar de todo servidor ativo, aposentado e pensionista até essa data. Quem entrou depois, se aposentou, a gente não vai mencionar aqui, porque a nossa data de corte foi 30 de setembro de 2023. A gente viu que os servidores ativos e vocês, né? A gente tem informação de tempo anterior ali de mais ou menos 50% dos servidores. Isso não quer dizer que esteja errado. Pode dizer que, de fato, aqui só tem metade que teve tempo anterior. Mas a gente deixa a recomendação de vocês, para vocês aqui, que seja feito não recadastramento dos servidores. É importante a gente estar sempre com os dados atualizados. Por quê? Qual é o primeiro passo que a gente faz na avaliação atorial? Aposentar todos vocês, né? Como é que a gente faz para aposentar todos vocês? Data de ingresso na prefeitura, tempo anterior de outro regime que vocês tragam para cá, seja INSS ou seja outro regime público, e requisito para aposentadoria, certo? Então, essa informação de tempo anterior, ela é muito importante para a nossa avaliação atorial. Porque sem ela, a gente vai estar projetando aposentadorias ou muito cedo ou tardiamente, né? Um exemplo, digamos que eu tenho lá, vou usar o nome da Gisele de novo. Tem a Gisele, que está lá no cadastro, e pelas informações, ela vai se aposentar daqui a 10 anos. Eu não tenho nenhuma informação de tempo anterior dela. Então, está dizendo que ela vai se aposentar daqui a 10 anos. Venho aqui, entrego a avaliação para vocês, tudo certo. Aí, amanhã, a Gisele pega a CTC dela, que ela tem, mas ela não apresentou aqui ainda, ela pega a CTC dela e diz aqui, ó, quero me aposentar. O que acontece com a nossa avaliação atorial? Ela está furada, né? Porque são 10 anos de contribuição que não vão entrar, e o benefício que eu ia começar a pagar só daqui a 10 anos, eu vou começar a pagar hoje. Então, é bem importante que a gente tenha, e não precisa ser CTC, porque cada um pega CTC na hora que bem entender, né? Que achar que é o ideal, e apresenta se quiser ou não no regime próprio, porque não é obrigado a apresentar. Mas o que a gente gostaria que a gente tivesse na informação dos dados de vocês? Pode ser até o extrato previdenciário. Porque vocês não decidiram que não vão usar aqui, isso é uma decisão para depois. Mas a gente ter essa informação de tempo anterior é muito importante, porque a gente projeta exatamente quando vocês vão se aposentar, e a gente se prepara para isso. Quer dizer, assim, nossa, mas o nosso passivo aumentou 20%. Por quê? Porque a gente não tinha informação certa do tempo anterior, e as pessoas se aposentaram antes da gente prever. Então, é bem importante essa conscientização para o servidor. Acho que ele não precisa trazer certidão em tempo de contribuição, porque ele não é obrigado a verbar. Mas que ele traga a informação nesse registrado previdenciário e coloque no RH, ó, eu tenho 10 anos aqui de regime de INSS, eu queria só registrar esse tempo aqui no meu cadastro, para fins da avaliação atuarial, enfim, para deixar atualizado. Então, isso é bem importante, tá? A questão dos tempos anteriores. Bom, e aí agora a gente vai falar, então, como é que estava composto o grupo de segurados de vocês. Em relação aos servidores ativos, nós tínhamos um total de 3.451 servidores, sendo que destes, destes 910 homens e 2.541 mulheres. Remuneração média aqui, 5.900 para os homens e 4.900 para as mulheres. Idade média atual, 49 anos de idade para os homens e 46 anos para as mulheres. Então, aqui a gente considera a, como é que eu posso dizer, se fugiu a palavra agora, mas o grupo de vocês bem maduro, né? Imagina, porque os homens estão com quase idade média de 50 anos. Se parar para pensar aqui a aposentadoria em média, né? 65, mas alguns se aposentam antes, digamos que fosse 62. A gente tem praticamente mais 12 anos para todos os ativos homens se aposentarem. É um período muito pequeno, né? Então, a gente está muito perto da data de aposentadoria da maioria dos servidores de vocês aqui. Nas mulheres, 46 anos, também é uma idade bem madura, que a gente considera aqui, né? Se pensar aqui em média, 60. Mas, tem professora que vai a 50, tem uns que vão a 55, né? Então, aqui a gente também está bem próximo da data de saída da maioria dos servidores. Isso aqui é importante? Novos concursos, chamamento de pessoas novas, né? Para a gente oxigenar a base de contribuição de vocês. Isso é bem importante. A gente tem visto, né? A maioria dos municípios, né? Isso meio parado, né? Nomeação de novos servidores. Mas, quando a gente fala de previdência, né? Que é médio, longo prazo. Isso é bem importante que seja, no mínimo, conscientizado ao executivo da necessidade de a gente repor os servidores. Nos aposentados, 1.890. Então, a gente tem 3.400 ativos, 1.890 aposentados. Destes, 344 homens e 1.546 mulheres. Benefício médio, médio, dos aposentados de vocês. 7.900 para os homens, 8.400 para as mulheres. Vocês lembram qual era a remuneração média dos ativos? 5.900 para os homens, 4.900 para as mulheres. Então, a gente tem uma distorção, uma distorção não. É uma diferença muito grande também aqui. No valor de benefícios em relação à nossa entrada de receita. Aqui também, idade máxima. A gente tem, então, um aposentado homem, no mínimo, com 96 anos. E um aposentado também, no mínimo, com 96 anos. Qual é a expectativa de vida média do brasileiro hoje? 72 anos para os homens e 78 para as mulheres. Nesse último ano, a gente viu uma diminuição na expectativa de vida em função de terem aparecido no exemplo, na métrica do IBGE, do efeito da Covid. Então, aqui, os homens estão ali 24 anos extrapolando a tábua, que é o termo que a gente usa tecnicamente. E as mulheres estão aí já uns 18 também. Então, aqui a gente sabe que no Rio Grande do Sul, a gente tem uma expectativa de vida maior do que o restante do Brasil. Então, isso aqui também. As pessoas vivendo cada vez mais. A gente tem que pagar benefício por mais tempo. Então, isso também influencia. E benefícios mais altos também. Então, 1.890 aposentados. E nós tínhamos mais 337 pensionistas. Então, isso dá já uns 2.100, 2.200 praticamente, de inativos no grupo de vocês. Então, nos pensionistas, nós tínhamos o total de 96 homens e 241 mulheres. Benefício médio aqui, 4.200 para os homens, 3.900 para as mulheres. Idade máxima do pensionista ali, homem, 95 anos. Idade máxima da pensionista mulher, 100 anos. Digamos que essa servidora aqui, essa inativa, essa pensionista, sei lá, tivesse virado pensionista aos 50 anos. Porque ela vem de uma geração anterior a nossa, que a expectativa de vida não era tão grande. E ela está ali há 50 anos recebendo pensão. Isso aqui a gente consertou, tinha a chance de consertar, tanto com a lei 15.000, 15.531, março de 2015, que é aquela da temporariedade das pensões, como agora também na emenda 103 ela trouxe de novo isso, incorporou ela na emenda. Da gente ter aquela temporariedade da pensão de acordo com a idade da pessoa que fica. Aqui a gente tem a distribuição salarial de vocês. Então, a gente vê que a maior faixa de servidores ativos está ali ganhando entre 1.760, 3.520. Já nos aposentados, a maior faixa de servidores aposentados de vocês está ganhando acima de 7.507, que era o teto lá de anterior. Então, isso aqui também é bem interessante para a gente, ver essa diferença de ativos, onde a gente incide a contribuição, e inativos, onde a gente paga benefício. Aqui a gente tem outra informação, duas formas de a gente ver o grupo de segurados de vocês. Primeiro em relação ao sexo, então aqui do grupo todo, 76% dele é composto pelo sexo feminino, 24% do sexo masculino. E aqui naquela última tabela, se a gente pegar os aposentados e pensionistas de vocês, eles já representam 39, quase 40% do grupo total de segurados de vocês. Já é de aposentado e pensionista. Isso nos leva diretamente àquela relação ali de proporção de ativo para aposentado e pensionista, que é de 1,55. O que isso quer dizer na prática? Que a gente tem um servidor ativo, não chega a ter dois ativos trabalhando e contribuindo, com uma média salarial de 5 mil, se pegar 4,900, 5,900, mudar 5 e pouquinho, para pagar benefício de um inativo que está em casa recebendo em média quanto? 8, 9 mil. Então isso aqui também representa, é um alerta já bem vermelho, já há alguns anos, essa relação de ativo para aposentado e pensionista, justamente quando a gente fala de custear, sustentar o nosso regime próprio. Porque toda vez que a gente tem esse número mais estreito, essa relação mais estreita, o que a gente tem que fazer? Reequilibrar a conta de alguma forma, né? Então a gente vai lá na administração e diz, ó, teu aporte tem que ser maior, teu aporte tem que ser maior, teu aporte tem que ser maior. Então aqui, de novo, a gente pode falar de duas formas de tentar resolver. Novos concursos, para chamar mais pessoas, reforma da previdência, para segurar as pessoas mais tempo na ativa. Então a gente não tem muito, não está mais tendo muito para onde correr na situação aqui de Santa Maria. Aqui a gente tem a evolução do grupo de segurados de vocês, né? Então aqui nos aposentados, a luzinha não vai pegar ali. Eram 1.815 em 2021, agora são 1.890, né? Então a gente teve um aumento em 2022, mas depois a gente teve uma diminuição em 2023 ali de servidores inativos. E nos ativos eram 3.250 e agora são 3.451. Então a gente até aumentou praticamente 200 servidores ativos. E a nossa relação segue em 1.55. Imagina se a gente não tivesse tido essas contratações aqui novas. Como é que estaria aquela relação, né? E para vocês terem uma ideia, né? Acho que da outra vez que eu estive aqui eu comentei também com vocês. Estado e a União. Relação da ativa para aposentado e pensionista. Meio. Então, 0.50. Não chega a ter um ativo para um inativo. Então vocês entendem por que que tanto a União, quanto o Estado, o Estado fez uma reforma mais agressiva ainda para os seus servidores, né? Porque é uma situação bem caótica, digamos assim. Bom, aqui se a gente tivesse todos os dados do tempo anterior de vocês certinho, fechando 100%, a gente teria a previsão de 388 pessoas para se aposentarem agora em 2024. Desses aqui, a gente tem quem está em abono de permanência, né? Há mais tempo. Como também aqueles que atingem o requisito esse ano. Aí vocês imaginam se esses 388 aqui se aposentam. Como é que fica aquela relação lá? Vai para um em 30, um em 20, né? Outro. Tem previsão de reposição de nomeação de 388 pessoas? Deveria ser o mínimo, né? Já que vão sair 388, deveriam ser repostos 388. Então aqui também, né? É bem importante a gente olhar para esses números aqui e pensar como é que a gente pode fazer para tentar não solucionar. Que a gente não vai achar uma solução mágica aqui, mas tentar minimizar, né? O risco que a gente está tendo aqui no nosso regime próprio. Aqui é só as principais causas do que mudou praticamente do ano passado para cá. Muitos eu já falei com vocês, mas tem um aqui que eu não comentei. Aumento na média do valor dos proventos dos inativos em 9%. Isso quer dizer que os inativos que a gente recebeu na base de dados desse ano estão ganhando em média 9% a mais do que quem estava na ativa do ano passado. O inativo de vocês só contribui sobre o que excede ao teto do regime geral, certo? Ou seja, todo mundo que recebe abaixo do teto do regime geral, que teve 9% de aumento, qual foi a contrapartida que existiu? Nenhuma, né? Então esse é um aumento direto lá no nosso passivo. Isso vai aparecer melhor quando eu apresentar aqui as provisões matemáticas para vocês. Isso aqui também aconteceu, né? Para quem contribui acima do teto, porque teve todo o aumento, só que contribui só sobre a parcela que excede ao teto. Mas o aumento foi no salário todo, não foi só no que excede ao teto o regime geral. Então isso aqui é bem importante a gente também ter o nosso radar. Notícia boa, meta atuarial, né? A gente viu então que 2018 a 2022 a gente só bateu a meta em 2019, mas agora em 2023 a gente conseguiu bater a meta atuarial. A gente esperava aqui durante o ano de 2023 que vocês buscassem lá o IPCA mais 4,97% de taxa de juros. Então a gente previu isso na avaliação atuarial também. Então era esperado ali um rendimento em torno de 25 milhões. Era o que a gente estimou na avaliação. Só que vocês no mercado financeiro, 27 milhões, conseguiram buscar 38. Então isso foi muito bom, a gente superou a meta atuarial. Então isso aqui nos dá um resultado financeiro que a gente chama de ganho atuarial de 10 milhões. Então além do que era esperado, vocês ganharam 10 milhões. Isso aqui contribuiu também para que o nosso passivo, nosso déficit, não se elevasse. Porque a gente teve um ganho aqui que segurou o aumento da despesa. Então aqui a gente começa a falar do resultado atuarial propriamente dito. Então aqui a gente tem os ativos garantidores, que é o nosso patrimônio, a parte boa da conta. Que fechava ali em 282 milhões. Desses 282 milhões, quase 283. 97%, quase 98% estava em renda fixa, o restante em renda variável. Esse ano, provavelmente a composição da carteira já mudou, porque renda fixa não estava mais batendo meta. A gente tem que diversificar um pouquinho mais. Então talvez tenha mudado aqui nesse quesito. Mas então, 282 milhões. Estamos ricos. Mas existe uma conta a ser paga. Essa conta a ser paga, a gente faz o seguinte. Primeiro a gente separa em dois grupos. Provisão matemática de benefícios a conceder. Desculpa, os concedidos, que é para quem já está aposentado e recebendo pensão. E depois tem os a conceder, que é para quem está na ativa e ainda vai se aposentar. Então o que a gente faz aqui? A gente pega o valor atual de benefício futuro. Ou seja, tudo que eu vou pagar de aposentadoria e pensão para os atuais aposentados e pensionistas de vocês. Tudo isso já trazido a valor presente, descontando R$ 4,97 a cada ano. Então aqui a gente tem o valor atual de benefício futuro, R$ 3,69 bilhões. Então isso aqui é o que a gente vai ter que pagar de benefício para quem já está aposentado e recebendo pensão até o fim da vida. Mas esses servidores que estão aposentados hoje, recebendo pensão, eles contribuem sobre o valor que excede o teto do regime geral. Então de contribuição deles até o último vir a falecer, a gente vai receber ali em torno de R$ 121 milhões. Certo? Então o valor atual de benefício futuro menos o valor das contribuições futuras, a gente tem a nossa provisão ou o nosso passivo atuarial, que ficou ali em R$ 2,948 bilhões. Quanto que a gente tem dessa reserva constituída? R$ 282 milhões. Então aqui está faltando R$ 2,6 bilhões, né? Vamos ser otimistas aqui, R$ 2,7 bilhões. R$ 2,6 bilhões. Mas isso é dos inativos, quem está aposentado e recebendo pensão. A gente tem ainda outra parte da conta. Provisão matemática de benefícios a conceder, para os ativos que ainda vão se aposentar. Então da mesma forma, o valor atual de benefícios futuros, R$ 2,5 bilhões e R$ 51 milhões. Então isso aqui é o que a gente vai ter que pagar de benefício, né? Se todo mundo se aposentasse hoje, seria isso aqui. Menos o valor atual das contribuições futuras, daqui entra a contribuição tanto do servidor, quanto a parte patronal também, né? Dos vinte e poucos por cento. Então benefício menos contribuições, chegamos a nossa provisão ou nosso passivo, de R$ 1,441 bilhões. Quanto que a gente tem nessa reserva aqui constituída? Zero. Porque a gente não tem nem a dos inativos ainda concedidos. Bom, então aqui, nossa provisão total, R$ 4,3 bilhões. R$ 4,3 bilhões é o que a gente deveria ter em caixa hoje, para fazer frente a todas as aposentadorias e pensões, tanto as já concedidas, quanto as que a gente ainda vai conceder. Mas o que a gente tem de ativo? A gente tem lá o R$ 282 milhões, que é o nosso patrimônio, né? Nossas aplicações. E a gente também estima que vocês vão receber de volta ali, tanto do regime geral, como de outros regimes próprios, agora também, algo em torno de R$ 612 mil, desculpa, milhões, que é da compensação previdenciária, né? De pessoas que trazem o tempo de fora para se aposentar aqui, vocês podem pegar de volta uma parte dessa receita. O que nos deixa com o resultado atuarial, que é o nosso déficit, de R$ 3,494 milhões. Então, isso aqui é o que falta, ainda hoje, no regime próprio da gente, para a gente estar em equilíbrio. Certo? Aqui a gente fez um comparativo, em relação a 2023 com 2024. No resultado total, ali, o déficit, teve até uma queda de 1,61%. Praticamente ficou estável. Mas a gente teve o quê? Ganha meta atuarial atingida, diminuição na expectativa de vida, manutenção na taxa de juros. Então, a gente teve vários fatores que contribuíram positivamente para a gente não ter um déficit maior. Mas lembra aquele aumento que eu comentei com vocês nos inativos, nos proventos, de 9%? É a segunda linha ali, ó. Qual foi o aumento na provisão matemática dos inativos? Quase 19%. Então, só para vocês terem uma ideia do que esses aumentos aqui representam na conta final lá que vai ser pago. Bom, em termos de custeio, então, a avaliação atuarial não indicou necessidade de alteração do custo normal. Então, pode seguir nos 37% que vocês já têm hoje, sendo 23% do município, com a taxa de administração e 14% ali para o servidor. Em relação à despesa administrativa, vocês têm lei 2 e 30, né, na legislação de vocês. Teria uma necessidade, talvez, um pouco de um ajuste, mas como você tem reserva administrativa, a gente está recomendando a manutenção também, porque você tem uma reserva que pode custear as despesas ali que... para o funcionamento do regime próprio. Bom, e agora, né, o resultado do plano de amortização de vocês, que também é uma boa notícia, dependendo do ponto de vista, né, porque a gente não está recomendando alteração. Vocês podem manter o mesmo plano de amortização que você já tem previsto em aportes. Só que, né, a gente sabe que esse plano de amortização vem sendo acompanhado, né, por todas as equipes atoriais que passam por aqui, pelo Tribunal de Contas, né, porque a gente sabe que é uma despesa bem expressiva, né, então, está sendo acompanhado mais de perto, digamos assim. Mas aqui não indicou necessidade de alteração no plano de equacionamento do déficit de vocês. Aqui a gente tem o comparativo das últimas três avaliações atoriais, só que em 2023 a gente pegou os dados do DRA, então, vai ser uma que está distorcida ali, né, mas esse índice de cobertura, última linha ali, em 2022 ele era de 21,09%. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, de um lado, você tinha uma conta de 100 reais para pagar, quando vocês colocavam a mão no bolso, vocês tinham 21,09 reais para pagar essa conta. Agora, 2024, vocês têm essa mesma conta de 100 reais para pagar, mas você só tem 20,41 reais para pagar essa conta. Então, isso aqui mede a saúde do nosso regime próprio. Então, quer dizer que a nossa saúde do regime próprio deu uma piorada nos últimos dois anos. Isso aqui também, influência dos fatores que eu comentei anteriormente, né, não falta de reposição do servidor, né, a gente diminui a receita que entra, aumenta nos proventos, então, a gente aumenta a despesa que sai, né, então, isso aqui ele avalia o quanto a nossa receita está crescendo em relação à nossa despesa. Então, aqui a nossa receita cresceu em uma velocidade um pouco menor do que a nossa despesa, certo? Aqui, só uns números dos servidores de vocês, né, para a gente tocar naquele assunto, né, que ninguém gosta de falar, mas que a gente tem que falar, agora com a PEC 38 ali, está muito em foco esse assunto, né, que é a questão de reforma, mas eu vou explicar para vocês porque a gente vai chegar nesse assunto. O que a gente fez aqui? A gente pegou os servidores ativos de vocês, separou entre quadro geral e quadro magistério, entre homens e mulheres. Como mulheres, né, a gente viu que a mulher é a maioria no RPPS, aqui também hoje somos, né, vou dar o exemplo das mulheres, mas vale o mesmo raciocínio para os homens aqui, certo? Bom, então, olha só, as mulheres que estão na ativa hoje do quadro geral têm, em média, 46 anos de idade e uma expectativa de vida, acho que ficou equivocado ali, acho que deve ser 31 anos, não deve ser 51. Bom, vou usar o exemplo do quadro magistério, as mulheres do magistério têm 46 anos de idade, expectativa de vida de mais 42 pela frente. Idade média de aposentadoria ali, aos 59. Então, dos 46 de idade que elas têm hoje até os 59, que elas vão se aposentar em média, a gente tem o quê? 13 anos de contribuição pela frente, até elas se aposentarem. 42 de expectativa de vida, menos 13, que é o tempo que elas ainda vão contribuir, quanto que sobra? 29. Então, as mulheres do quadro magistério hoje, que estão na ativa, quando se aposentarem, já vão ficar, em média, recebendo benefício por 29 anos. Mulheres do quadro magistério contribuem, em média, por 25. Se entrar cedo, tiver a idade, se aposentam. Então, aqui a nossa matemática atuarial, ela começa a não fechar 100%. Isso acontece também no quadro geral. Especialmente, os servidores que entraram, são mais antigos, vão se aposentar mais cedo, e a tendência é que fiquem mais tempo em benefício. Certo? Como é que a gente ameniza isso, ou tenta mitigar isso, minimizar isso? Com a reforma da Previdência, que daí a gente pode mexer com alguma regra para o atual servidor ativo, de ficar, sei lá, um ano, dois a mais na ativa, até se aposentar. E olha só os aposentados de vocês. Da mesma forma aqui. Quadro geral, quadro magistério. As mulheres, idade atual, 67 anos. E se aposentaram, em média, 56. Então, elas estão aí, há 11 anos aposentadas. Certo? E elas têm uma expectativa de vida de mais 22 pela frente. Isso dá 33 anos, se eu não errei as contas. É isso aí, né? 33 anos em benefício. Então, as mulheres do quadro geral que estão aposentadas hoje, com a expectativa de vida de hoje, já ficam 33 anos em benefício. Será que o que elas contribuíram durante a vida ativa é suficiente para ficar 33 em benefício? Provavelmente não, né? Se a gente pegar o histórico contributivo de vocês, desde a criação do IPASP, a contribuição não é suficiente para ficar 33 anos em benefício. Mas digamos que fosse. Contribuiu tudo certinho todos os anos. O que os aposentados atuais de a gente tem aqui? Paridade. Então, todo o reajuste que é dado para o servidor ativo, o inativo com paridade, recebe também. E qual é a contribuição que o inativo que recebeu a paridade reverte para o RPPS? Nenhuma, né? Exceto aqueles que ganham acima do teto do regime geral. Então, são pontos que a gente precisa colocar um pouco de luz neles, porque a gente vai ter que falar disso, a gente vai ter que mexer nessas questões e não vai demorar muito tempo, né? Digo até que a gente está um pouco atrasado nisso. Mas, enfim. E no magistério de vocês? As mulheres têm mais de 60 anos de idade e se aposentaram em média de 57. Então, ali há três anos em benefício. E, com a expectativa de vida de hoje, vão ficar mais 28 em benefício. Isso dá 31 anos em benefício. E mulher do magistério contribui em média por 25. Então, repito a pergunta. Será que o tempo que ficaram na ativa, trabalhando, contribuindo, é suficiente para custear 31 de benefício? Não, né? E os nossos déficits, claro que isso aqui não é a origem dele, mas é uma das origens, né? Essas aposentadorias precoces que a gente tinha. Mas, enfim, legislação permitiu, né? Então, não se discute isso. Só que isso traz um reflexo para a gente. Existe uma conta que está se agravando a cada ano. A gente precisa parar e dar uma olhadinha para isso. Bom, aqui a gente tem só a questão da Secretaria de Previdência, né? Que ela tem o ISP, Indicador de Situação Previdenciária. Onde ela avalia, mapeia e da nota para os regimes próprios, né? Primeiro, ali, em relação ao tamanho, vocês são classificados como RPPS de médio porte. E vocês possuem nota C no Indicador de Situação Previdenciária. As notas são de A a D, onde A é a melhor nota e D é a pior nota. Então, numa perspectiva otimista, vocês estão na terceira melhor nota. Olha aí, coisa boa, né? O que deixa vocês com o perfil atuarial 2. Vocês pensam, agora a gente está bem, a gente está no 2. Os perfis atuariais são de 1 a 4, só que neste caso, 1 é o pior perfil e 4 é o melhor perfil. Então, vocês estão de novo, né? No terceiro melhor perfil atuarial. Isso aqui, gente, a Secretaria de Previdência, ela avalia vocês mandarem demonstrativo na data certa, essa relação de ativo para aposentado e pensionista, vocês já, é zero nessa pontuação. Ela avalia o quanto de ativo financeiro a gente tem em relação ao nosso passivo previdenciário. Então, tudo que a gente apresentou aqui, a esse breve, ela faz uma métrica e dá nota para vocês. Então, isso aqui a gente deveria tentar melhorar, né? Bom, aqui você tem a parte do parecer, onde a gente reforça alguns pontos, né? Que a gente fala durante a avaliação, a questão do ganho atarial para a gente atingir a meta, recomendação de manutenção do custo normal, manutenção do custo suplementar de vocês e manutenção também da taxa de administração. E aqui, por fim, não sei se o contador do município está aqui. Não? Tá, essa aqui é a parte mais que os contadores, né? Ai, como é que eu posso dizer? Arrancaram alguns cabelos deles, a gente fez a gente arrancar alguns nossos, né? Mas a questão contábil aqui. Vocês e times próprios, né? Desde 2023, 2022, na verdade, vocês entraram nas normas internacionais de contabilidade, né? Então, a gente tem que atender alguns critérios de forma de apresentar as provisões matemáticas de vocês. Bom, o que acontece? É uma prorrogativa do atuário, com base nas características de cada grupo, definir qual é o método de financiamento que ele vai utilizar. Então, a gente usa o método de gestão para vocês, é o idade de entrada normal. A gente pega toda a vida laborativa de vocês, até a data de aposentadoria, a gente usa esse tempo aqui para financiar a aposentadoria de vocês. Bom, a norma internacional, a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela, na sua norma, ela colocou que a provisão matemática que vai para o balanço do município, né? Ela só vai aceitar numa única metodologia, que é a metodologia PUC, crédito unitário projetado. O que essa metodologia faz? O que ela tem de diferente? A gente pega vocês na data que vocês têm, a idade que vocês têm na avaliação, e projeta até a aposentadoria. Então, a gente tem um período mais curto, né? Porque o grupo de vocês é um grupo mais maduro. Então, a gente tem um período mais curto para financiar a aposentadoria de vocês. Então, isso quer dizer que nesse período aqui vai ter que entrar maior receita, porque a reserva tem que fechar igual. Então, esse método, ele tende a apresentar reservas matemáticas um pouco menores, né? Dado as características do grupo, mas tende a apresentar menor. Só que, em contrapartida, ela apresenta um custo normal mais alto. Se eu tenho um período mais curto, então, tem que entrar mais dinheiro aqui, né? Como é que você entra mais dinheiro? Através de alíquotas, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que está aqui, nossa metodologia IEM, nosso método de gestão, que a gente define alíquotas, provavelmente custeia, tudo certinho, 3 bi, 494. Só que, se vocês forem olhar lá no balanço da prefeitura, vai estar lá provisionado 3 bi, 471 milhões. Então, tem uma diferença ali de uns 20 milhões, né? Mas, vocês vão ver que a gente tem sempre agora que fazer duas avaliações notoriais para vocês. Uma pelo método de gestão, que é o mais adequado para definir o plano de custeio. E outra pelo método PUC, que é o que a gente vai ter que usar para definir balanço, né? Colocar na provisão da prefeitura. A Stene disse que ela usou essa metodologia para padronizar. Então, todo mundo, já que a gente vai ensinar convênios internacionais, está todo mundo na mesma métrica. Só que a nossa legislação permite que os quatro métodos definam uma reserva matemática, né? Então, por isso que a gente vai seguir sempre com um método mais adequado para vocês, de acordo com as características do grupo. E a gente vai ter sempre uma segunda avaliação com o método PUC ali, que é o obrigatório. E aí, gente, da avaliação, da apresentação em si, é isso que eu tenho para dizer para vocês. E agora eu estou aberta a perguntas, sugestões, críticas, reclamações, lamentações. fiquem à vontade. Pode ter, do jogo. Eu não sei se é o momento que a gente está aqui, que é a apresentação do cálculo atuarial, mas eu gostaria de saber do IPASP, perante isso, o que nós temos de possibilidade de melhorar, o que fazer para melhorar, o que precisa ser feito, o que o IPASP está fazendo, aonde que isso está parado, se está parado, se tem algum projeto no executivo para alteração, gostaria de saber isso. bom dia a todos os presentes. Em relação ao questionamento, o levantamento da Rose, o que acontece? O ano passado, a gente fez um estudo, um estudo de cenários, para uma possível implantação da reforma da Previdência. A gente fez esse levantamento e ele está em análise ainda, vocês sabem que é um ano eleitoral, é um ano atípico, e então, todos os dados foram apurados, e uma reforma da Previdência não é algo que você consiga tramitar em pouco tempo. Então, precisa ter uma boa análise por parte, tanto do executivo, do legislativo, dos servidores, dos representantes. A gente sabe que, pela apresentação do cenário atuarial, hoje, aqui apresentado, a gente precisa, a gente precisa, em algum momento, de uma reforma previdenciária. Mas também, tem uma PEC, essa 38, que está em andamento, e acredito que, se vocês forem perguntar para qualquer administração municipal, num ano eleitoral, a princípio, se aguardaria a PEC, até porque, no momento que os municípios vão lançar uma reforma, cada município vai fazer a sua reforma. E isso imagina que vai fazer na maneira e na proporção adequada. Quando vem uma PEC, e todas as PECs, até então, de reforma, foram estabelecidas pelo governo federal. Vieram de cima, para todos. Isso facilita, isso facilita, e muito, para os municípios, para as administrações, e vem já com regras estabelecidas, definidas, específicas, e não diferenciadas. Então, pelo bom senso, pelo ano eleitoral, a gente imagina que, em termos de reforma previdenciária, vá se aguardar a próxima administração, o próximo período. A gente está acompanhando, o TCE está acompanhando, os representantes do executivo estão acompanhando, dos sindicatos também, dos conselhos, enfim. isso, quanto a reforma da Previdência. A gente também teria a possibilidade de uma reforma administrativa, que já se cogitou, a nível federal, em algum momento, vai ser levado adiante, mas, é um, uma segunda alternativa, que também impacta, consideravelmente, no resultado atuarial. Tirando isso, tem a questão também, de a gente começar a nomear, novos servidores, precisa, o município nomeou, alguns servidores, o IPASP, inclusive, também nomeou, alguns servidores, e aquela relação ali, faz toda a diferença, faz toda a diferença, porque, vocês viram, que a gente tem, um grupo de inativos, com considerável, um quantitativo, considerável, que daqui a pouco tempo, está chegando, a quase, alcançando, o número, de servidores ativos, hoje, e querendo ou não, são servidores, ativos, que acabam, sustentando, de certa forma, todas as contribuições, para segurar, tanto a sua futura, aposentadoria, e dos seus, pensionistas, assim como, dos aposentados, hoje, e dos seus, pensionistas, e vocês viram, que a conta não fecha, e a conta não fecha, não é por causa de, o IPASP foi criado, há 22 anos, 22 anos, 22 anos, há dois anos atrás, tinha sido criada, a lei de responsabilidade fiscal, os municípios, que foram criados, a partir da lei, de responsabilidade fiscal, esses municípios, novos municípios, eles vão ter, um déficit atuarial, muito pequeno, porque eles tinham, que cumprir, a legislação, que estava atualizada, previdenciária, legislação previdenciária, que realmente, veio trazer, alguma diferença, para fins, de acúmulo, de recurso, previdenciário, é de 98, é a emenda, de 98, que trouxe ali, um regime, solidário, e que, com maior responsabilidade, e mesmo assim, demorou mais dois anos, para sair, lei de responsabilidade fiscal, no caso de Santa Maria, demorou mais dois anos, para ser criada, uma autarquia, com autonomia, administrativa, financeira, quando a autarquia, foi criada, o que tinha de poupança, na autarquia, aqui a gente está vendo, ali, que tem 282 milhões, mais um tanto, da taxa de administração, eram 10 mil reais, 10 mil reais, quantos servidores, aposentados, e pensionistas, existiam no município, já existiam vários, e, no ano seguinte, já existiam mais tantos, e no ano seguinte, mais tantos, e mais tantos, é óbvio que, a gente está vendo ali, que os servidores, estão se aposentando, e eles têm uma expectativa, ali, de vida, sobrevida, enfim, mais 30 anos, 35 anos até, quanto tempo, que o IPASP existe? 22, por mais que um servidor, destes, tenha recolhido, são 22 anos, de contribuição, nenhum servidor, hoje aposentado, tem, tem o tempo, de recolhimento, necessário, para custear, sua aposentadoria, isso, é culpa do servidor? Não, não é culpa do servidor, é culpa da administração, também não é culpa da administração, até porque, isso é uma questão histórica, histórica, em termos da, da nossa pirâmide, né, demográfica, onde que a gente, está envelhecendo, e não fez as reservas, necessárias lá atrás, mas, como, em, quanto a muitas coisas, muitos cenários, na nossa vida, a gente acaba, não se preocupando, com aquilo que, que naquele momento, não é a preocupação maior, para atender, outras questões, então, não é culpa da administração, não é culpa, pelo menos na nossa visão, não é culpa do servidor, é uma questão, que hoje, a gente tem esse problema, e é uma dificuldade grande, não só para nós, para vários municípios, vocês viram a relação, de servidores ativos, para inativos, do Estado, vocês viram, da União, e a nossa, a nossa está difícil? Está difícil, mas, acreditamos, que dá para a gente, melhorar nessa, quanto a isso, dá para melhorar bastante, e, são ações, que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer, em conjunto, em conjunto, o IPASP, com a administração, em conjunto, com o legislativo, e, conversar, tem que ter muito diálogo, muita conversa, junto com os representantes, servidores, para que tenham noção, que não é algo, que foi gerado, em pouco tempo, nem em uma, ou duas, ou três, administrações, esse é o nosso, é o nosso retrato, da constituição, dos servidores, do município de Santa Maria, desde o momento, que o município, foi criado, a gente começou, a ter servidores, e começou, a ter responsabilidades, previdenciárias, com esses servidores, então, só que não existia, essa preocupação, porque a gente tinha, muitos ativos, para poucos, inativos, e era possível, capitalizar. Podemos dizer, que os aportes, que os executivos, os legislativos, estão repassando, seria desse passado, né? Na verdade, a gente tem, contribuições, a patronal, a gente tem, a 23% ali, e a gente tem, a suplementar, a gente tem, a suplementar, mas a suplementar, não é só, pelo passado, a suplementar, é considerando, também, as nossas futuras, exatamente, porque, o que acontece, não é só, uma carga, que vem dos servidores, já aposentados, do passado, mas, algo que está sendo, acumulado, e adicionado, ano após ano, em cima dos servidores, que estão, se aposentando, e que vão se aposentar, e que não tem, a contribuição. Então, qualquer servidor, como eu disse, por mais que tenha, contribuído, ao longo do tempo, e quando eu falo, o servidor contribuindo, é o município contribuindo, é o executivo também, porque são várias, alíquotas, a do servidor, a patronal, a suplementar, enfim, por mais que tenha, recolhido, qualquer servidor, que tenha se aposentado, em termos de caixa, de poupança, só tem, o recolhimento, por 22 anos. Então, vocês, imaginem o que falta aí, o que a gente precisa. Claro que a gente tem opiniões, o IPASP, a gente conversa, muito, acerca de atuária. Conversamos muito, ao longo do ano passado, com o executivo, foram várias reuniões, que a gente teve. A gente teve, reunião, na presença, do tribunal, representantes do tribunal, de contas, que estão acompanhando. Ministério Público também. Então, são coisas que estão sendo discutidas. Mas, como eu havia dito no início, é um ano atípico, a gente leva isso em consideração, mas isso não quer dizer que a gente não continue conversando. A gente viu, do ano passado agora, para esse ano do cálculo, já faz um tempo, que a gente tinha que estar, todos os anos aqui, batendo no legislativo, de última hora, pedindo para que eles, batendo na porta do legislativo, pedindo para eles, aprovarem a lei, com alteração do plano de custeio. Então, esse ano, não vai acontecer, porque a gente não vai ter, essa alteração do plano de custeio, e vai trabalhar, com os mesmos aportes, que a gente possui, já em lei. Então, foi feito esse estudo, desse ano, e que, permanece, para o próximo ano, então, esses aportes, e foi a maneira, que o município achou, há dois anos atrás, de fazer essa alteração, então, de aporte para, aliás, de alíquota para aporte, para que a gente pudesse lidar, com a despesa de pessoal. E a despesa de pessoal, que a gente estava beirando, os limites, ali, da lei de responsabilidade fiscal, hoje, está em 48%, ou seja, teve um reflexo, bem considerável, e, a gente conseguiu alcançar, aquilo que a gente esperava, em termos de município, despesa com o pessoal. Não sei, se teria mais alguma pergunta, Rose, e os demais? Na verdade, na verdade, o que acontece? Hoje, a despesa de pessoal, ela caiu consideravelmente, mas isso tem a ver bastante, com a questão, da gente também, ter tomado, uma decisão, há um tempo atrás, que foi passar, de alíquota, para aporte. Então, tem margem, para chamar sim, só que, claro, é um estudo, onde que, o município, tem que verificar, onde que realmente precisa, ou, realocar alguns servidores. Então, mas é um estudo, da administração em si, e que a gente também faz. O IPASP, teve muitos ganhos, com o fato, de ter um quadro, próprio, pela primeira vez, e a gente está, capacitando, essas pessoas, na área, de previdência, de benefício, de concessão, manutenção, revisão, de benefício, e que estão ali, para atender os servidores. E é algo, que vem para ficar, é algo, que a gente vai precisar sempre. A gente não imagina, um município de Santa Maria, sem um RPPS forte, e com servidores, capacitados, para conceder, manter e revisar benefícios. Então, é algo que, que é um complicador, a gente ter, ficar ali no limite, da despesa com o pessoal, é. Uma ação, é gestão, é administração. E, a administração, quando eu falo, a administração, todo, é o executivo, é as suas autarquias, é o legislativo, todos têm que fazer esse trabalho, e verificar, como que fazer melhor, uma gestão. É chamando? Com certeza, precisa chamar. Mas, como é que você trabalha, com despesa de pessoal? Porque, tem outros, outras questões, que afetam a despesa de pessoal. Então, assim, não é só o fato, de você chamar servidores. Trabalhe a despesa de pessoal, em outros pontos, aonde que ela também, se reduza. E que você tenha, reflexos ali, favoráveis, para que você consiga, chamar servidores ativos também. Mais alguma pergunta, acerca do RPPS? Assim, a PEC 38, ela impacta qualquer município. E, assim, o que que acontece? Todas as reformas previdenciárias, até então, foram estabelecidas, a nível de governo federal. Então, vieram de cima, para baixo. Então, independente de ser algo oportuno, conveniente, ou inoportuno, para alguma administração, vem de cima. Então, você não tem o que fazer. E as regras, vem já, impostas, definidas. Você não escolhe, eu quero essa regra, mais ou menos, eu quero essa regra, mais rígida. Enfim, enquanto estava nas mãos, e ainda está nas mãos, porque vai ter um período ali, aonde que, ou as administrações, os municípios, façam a sua reforma, e daí, não sei se vai ser de seis meses, não lembro agora, qual que é o prazo, dois anos. É, que nem a complementar, né? A complementar também, quando estabelecer, deram um prazo. Olha, municípios, vocês façam, se vocês não fizerem, nesse período, adota-se a que a gente definiu. E, quando vem de cima, geralmente, vem definindo algo mais rigoroso. Então, é aquilo que a gente chama de uma reforma completa, intermediária, e mínima. E, então, a completa, é aquela que tem ali, que a emenda 103 trouxe, e foi a que o Estado adotou, né? O Estado, a deixa mais agressiva, que a emenda 103. mais agressiva ainda. Então, o que que acontece? Quando vem assim, provavelmente, vai vir uma reforma completa. O que que é uma reforma completa? É que vai atingir, tanto os servidores ativos, quanto os servidores inativos. A gente sabe, que a gente tem um grupo de servidores inativos, que é bem considerável. E com um valor, um valor salarial, bem considerável também. Hoje, a nossa folha, a do município, eu não lembro, mas eu acho que em torno de 26 milhões, mais ou menos. A nossa, em torno de 19 milhões. A nossa, que eu falo, é para pagamento, mensal, para pagamento de servidores aposentados e pensionistas. Claro que isso em si não é ruim. É bom, porque a maior parte desses recursos fica no município. Aí você precisa de outras políticas para segurar esses recursos, e os aposentados e pensionistas do município, aqui, investindo esses recursos aqui. Mas daí, é só uma outra questão. A questão previdenciária, é essa. Então, a gente tem essa PEC, é um momento que, possivelmente, as administrações vão aguardar. Até porque, é complicado você decidir, meu município, precisa de uma mini reforma, uma reforma intermediária, uma reforma mais agressiva, quando você leva isso para discutir, o que é uma reforma mais agressiva? Uma reforma mais agressiva é onde que você vai mexer, com a classe dos inativos. Então, assim, agora, intermediária, não, não vai ser para os inativos, vai ser só com os ativos. Os ativos, vai somar mais um período ali, de contribuição, onde que vão ter que ficar um pouco mais de tempo, na ativa, para se aposentar. São essas questões. Só que, tudo isso gera discussão. Então, o que a gente precisa, a nível de município, de representatividade, levar essas discussões, só que não é algo que você consiga construir, e decidir, em poucos meses, e ainda mais, há três meses das eleições. Então, a gente está monitorando, a gente está em contato, e a gente pretende continuar conversando, e levar isso à frente, se não for agora, na próxima administração, no próximo ano. A gente tem também uma outra PEC, que está andando bem mais rápido, que é a 38, a 38 está meio parada, agora a gente tem a PEC 66, que ela veio consolidar as outras PECs, e é bem provável, pelo que a gente tem assistido em lives, pelos estudos, que ela seja votada ainda, até o final do ano. Essa PEC vai trazer uma reforma, de cima para baixo, e obviamente, vai impactar em todos os municípios, não só o nosso. Então, é provável que a gente tenha que ficar submetido, como nós não fizemos reforma ainda, a essa nova reforma, que vai vir. se realmente ela for votada até o final do ano, a gente vai ter surpresas por aí. Só para complementar. Eu não sei, pessoal, se alguém tem mais alguma consideração, alguma pergunta, para a Michelle ou para o IPASP. Acho que ficou bem claro, podemos encerrar? Então, como a Michelle já fez todas as considerações dela, a gente queria agradecer a presença de todos aqui. E, quem sabe, no ano que vem, a gente vai ter a Michelle aqui de novo, ou não, ou outra empresa vai ganhar. Mas, no ano que vem, estaremos aqui de novo, com o novo cálculo atuarial, já ano base 2024. Muito obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto